Galera aí ó, quase dois meses depois, um mês e meio, mais ou menos, olha os frutos, o tamanho das frutas, estão vindo, é muito, o que é flor? Muita flor mesmo, um monte de flor que não vai vir ainda, são as primeiras que estão saindo, olha aí, nossa, está bem vindo, vai sair muito, também vai ficar flor, está tudo controlado, Olha aí, olha lá, na telinha, tem que planizar, olha aí o outro, E aí, a goiaba, para eu poder ver a goiaba, não sei, engraçado, mulher já andou comendo um ano, um ano aqui já, olha o outro, está bonitinho, fica assim, Muita flor, um dia tem frutos.